Ah, olha esse lugar! Papam! Ah, vem! Papam! Ah, oi Josh! Oi Blue! Papam! Oi, e aí Joe? Ah, tá legal! Então, o que eu preciso comprar? Um giz de cera! Um giz de cera! É isso! Bom, deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. Aqui, na minha carteira de listras azuis. Pode contar comigo? Bom, obrigado. Vamos lá. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dólares azuis para gastar. Papam! Hum, e quantos dólares custam um giz de cera? Dois dólares azuis! Dois dólares azuis! Aí, como você sabe disso? Tá na placa! É mesmo! Tá na placa! Dois dólares azuis! Tá legal! Um, dois! Uau! É, oi! Eu quero comprar um giz de cera, por favor. Ah, é claro! São dois dólares azuis, por favor. Está bem! Aqui estão! Um, dois! Dois dólares azuis! Um giz de cera saindo com listras azuis. Meu giz de cera novo! Ele está com a fitinha de presente. Ah, é uma loja de presentes, Josh. É nossa especialidade. Opa! Você acha que talvez eu tenha dinheiro para comprar mais outra coisa? Bom, vamos ver. Então, eu tinha sete dólares azuis. E aí, eu gastei dois. Com um giz de cera. Então, quantos dólares azuis restaram comigo? Cinco! Cinco! Isso! Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco dólares azuis que sobraram para gastar. Então, está vendo alguma coisa que eu possa comprar com cinco dólares azuis? Que tal aquelas meias azuis listradas? Eu tenho dólares o suficiente? Não! Não. Hum. Essas meias custam seis dólares azuis. E eu tenho cinco. Hum. Que tal aquele boné legal ali? Tenho dinheiro o suficiente para o boné? Quem? Tenho! Ah! Custa três dólares azuis. E eu tenho cinco. É! Então, o que está pensando? Mais presentes? Sim. Eu gostaria de comprar aquele boné, por favor. É uma ótima escolha. Tem uma guitarra nele. E podemos comprar esse boné. São três dólares azuis, por favor. Está bem. Aqui estão. Um. Dois. Três. Ah! Olha! Eu tenho dois dólares azuis que sobraram. Ah! Obrigado. E ele montou uma barraca de limonada. Não brinca! É justo o que a Blue queria. Quando a vida te der limões, faça... Limonada! Ah! Eu ia dizer presente, mas sim. Limonada serve também. Então, quer comprar limonada? É, é isso mesmo. É justo o que a Blue queria. Custa um dólar azul, por favor. Aqui está. Um dólar azul. Obrigado. Quantos dólares azuis eu tenho sobrando? Um dólar azul. Isso! Um dólar azul. Para eu guardar. Aqui está uma limonada fresquinha. Com cubos de gelo e um copo para o piquenique. Legal!